Uma jovem lutadora que procura derrubar os obstáculos que estão entre ela e o sucesso. O esporte veio através de uma influência de família. Os meus pais faziam jiu-jitsu e muay thai e por isso eu decidi começar também. A jovem niarense começou a vida no esporte muito cedo. E apesar da pouca idade, ela vem colecionando vitórias. Desde 2018 eu tenho vivendo bons resultados. Eu participei do World Cup, participei do Sul-Americano, jiu-jitsu, brasileiro, todos os campeonatos regionais. O professor elogiou a postura de Lara, que costuma treinar bastante e ser muito disciplinada. Os resultados não negam, né? Ela tem um aproveitamento muito alto. A maioria dos eventos que ela disputa, ela ganha. E isso é o fruto do trabalho de muitos anos que a gente vem fazendo aí, mas principalmente da dedicação dela. Ela é muito dedicada em tudo que ela faz, não só no jiu-jitsu, na escola, no muay thai, no inglês. Ela gosta de fazer bem feito tudo que ela se dispõe a fazer. E Lara continua correndo atrás dos seus sonhos. A rotina de treino é intensa, mas mesmo assim ela não deixa os estudos como segundo plano. Eu tento sempre focar bastante na escola mesmo. Ao final de semana eu trabalho na padaria do meu tio e venho focando na musculação, na parte da academia para poder ajudar nos meus treinos. Venho fazendo, está sendo sempre focada no treino de jiu-jitsu e de muay thai para poder participar dessas competições, estar em boa forma. O desafio agora é fora do Brasil. Ela se prepara para disputar o torneio mundial no próximo ano. Porém, os gastos da sua participação são altos e por isso ela está fazendo de tudo para que seja possível conseguir fundos para custear a viagem. Os patrocínios são bem difíceis de conseguir mesmo, mas a gente vem tentando através de rifas, agora para mim poder participar do campeonato brasileiro em Barueri, da CBJJ, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, o principal evento da modalidade no país. E a gente sonhando um pouquinho mais alto, já podemos falar de sair de fora do Brasil? Sim, podemos sim. Em junho a gente já vê a possibilidade de participar, em junho de 2023, do ano que vem, do campeonato da IBJJF, o Mundial, que é o principal evento de jiu-jitsu do mundo, que acontece nos Estados Unidos, na Califórnia. Olhe com carinho para esta representante do esporte, para que mais medalhas como essas cheguem em solo capixaba. Um apoio desses empresários locais seria muito, muito importante na minha carreira, porque infelizmente os custos são muito altos, querendo ou não, e um apoio deles seria muito, muito importante mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.